A paz, Senhor Jesus Cristo a todos. Obrigada, meu Deus, por mais um dia estar aqui fazendo a leitura da Bíblia Sagrada para todos, meus amigos, meus irmãs, meus irmãos, aqui no YouTube. E agradeço a vocês que estão vindo no meu canal, deixando seu like, se inscrevendo, deixando seu comentário. Agradeço a todos vocês. Eu me chamo Zilda, quem está vendo pela primeira vez, né? Eu faço leitura da Bíblia segunda, quarta e sexta, às 18 horas. E terça e quinta, alguns vlogs, também às 18 horas. E todos os dias, 13 horas, shorts. Vamos para a leitura da Bíblia? Estou em 1 Crônicas, capítulo 14. Davi faz aliança com Irão. Então Irão, rei de tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. Entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado, rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos de filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém, Samua, e Sobabe, Natan e Salomão. Ibar, e Ili, Zua, e Eu, Pelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Beeliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus, que Davi havia sido ungido, rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E, vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos refaíns. Então, consultou Davi a Deus, dizendo, Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás. E o Senhor lhe disse, Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E, subindo-a a Baal, Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi, Por minha mão, Deus derrotou os meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar, Baal, Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém, os filisteus tornaram, e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus. E disse-lhes, Deus, não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e venha a eles por de fronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, Então saí a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir os exércitos dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gideão até Geser. Assim se espalhou o nome de Davi, por todas aquelas terras. E o Senhor pôs a seu temor sobre todas aquelas gentes. Obrigada, meu Deus, por mais um dia ter feito a leitura da Bíblia Sagrada para todos os ouvires, né? No Brasil inteiro, em todos os países que estiverem me ouvindo, né? Me acompanhem na leitura da Bíblia. Quem está chegando e não ouviu ainda a leitura da Bíblia desde Gênesis, Vai nas minhas previstas, que tem lá tudo. Vocês deixam rodando e ouvindo, né? Não precisa ler, né? Vocês vão ouvindo a leitura da Bíblia. E não esqueça de deixar seu like, se possível. Deus os abençoe grandemente. Deus os abençoe. Fica com Deus. Amém? Amém.